Nesta ronda policial, filho entra na casa, faz ameaças e deixa a mãe apavorada. Na noite desta segunda-feira, na rua Fernando Prestes, no Jardim Vista Alegre, na cidade de Américo-Brasilense, uma mulher de 63 anos ficou apavorada. Seu filho, um homem de 32 anos, entrou na casa. Ao chegar no local, os policiais militares, que haviam sido acionados via Copom, constataram que o filho havia mesmo invadido o local e fazia ameaças e agressão à sua genitora. Observaram ainda que contra o filho havia uma medida protetiva não cumprida e deram voz de prisão. Ele foi apresentado, em Araraquara, ao delegado Marco Aurélio, que ratificou a voz de prisão por descumprimento de medida protetiva, ficando mesmo à disposição da justiça. Vovó racista xinga e paga fiança para não ser presa. Uma reunião de condomínio para falar sobre perturbação de sossego acabou em confusão, nesta segunda-feira, no Jardim Paraíso, em Araraquara. De acordo com o boletim de ocorrência, uma idosa de 72 anos começou a reclamar da vizinha, de 31, e acabou partindo para cima da mulher, usando as mãos para agredi-la. Descontrolada, a senhorinha começou a xingar a vizinha, chamando-a, inclusive, de macaca. A vítima, então, chamou a polícia militar, que foi até o local e conduziu a idosa até o plantão policial. A agressora foi ouvida e um boletim de ocorrência de lesão corporal e injúria racial foi feito. O delegado estipulou fiança de R$ 1.100,00 que foi paga e ela acabou sendo liberada. O caso será investigado pela polícia civil. Tragédia na rodovia. Acidente entre carro e moto mata dois araraquarenses. Um acidente envolvendo uma moto e um carro Vector, de Nova Europa, na noite de segunda-feira, na rodovia Victor Maida SP331, em Itabatinga, tirou a vida de dois jovens araraquarenses de 23 e 22 anos, identificá-los como Bill Douglas dos Santos, Siqueira e ela como Bruna Oliveira Carmosino. Segundo apurado, o casal trafegava de moto pela rodovia quando foi atingido por um carro que seguia na mesma direção. Com o choque, o rapaz acabou morrendo no local. A moça foi socorrida até o pronto-socorro de Nova Europa, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do veículo, de 38 anos, disse que não viu a moto até o impacto da batida. De acordo com a polícia rodoviária, o condutor Dulvectra se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas autorizou a coleta de sangue para exame clínico. O corpo das vítimas foi encaminhado ao IML de Araraquara. Esses foram os informes da Ronda Policial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti